Uma operação do COP com o apoio da PM de Tubias Barreto desbaratou a quadrilha especializada em roubos a casas lotéricas, cashs eletrônicos e outros estabelecimentos comerciais na região centro-sul do estado. Seis pessoas, seis pessoas foram presas. A polícia encontrou com a quadrilha as máscaras usadas nos assaltos, munições para armas como pistola 380, escopeta calibre 12 e até fuzil 765. Olha só as imagens aí. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um dos assaltantes, identificado como um albano, morreu na troca de tiros em Lagarto.